O que? Eu estou no Minecraft? No Roblox? Ah! Oi, papi! Tudo bem? Hoje eu vou jogar Minecraft no Roblox! E tá ajudando o seu like, 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 papi! E se inscreva no canal se é inscrito! Então, lembra o vídeo! Uou! Na verdade, eu vou ter que meio que escapar aqui do Minecraft do Roblox. Aqui tem uma casinha de baú. Ah, é aqui. Tem um creeper. Tomara que ele... Tomara que ele não se pule ali, né? Vamos pular aqui, que não pode encostar na lava. Ui! Ah, é aqueles botões lá do Minecraft que quando a gente clica tem uma armadilha. Aqui a gente tem uma dica pra gente usar a tocha. Beleza. Uou! Pronto! Uhul! Balou! Ai, relógio! Ai, 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 ai! Nossa, uma escada aqui. Olha aquele bloco! Esqueci o nome do bloco. Tem um monte de bloco no Minecraft e acaba esquecendo. Pronto. Ah, não. Labirinto. Pra cá, pra cá. Tô seguindo... Seguindo onde eu acho. Oh! Passei de primeira! Que isso, gente? É um esqueleto de porco? Gente, isso daqui no Minecraft eu nunca vi, tá? Eita, entrei no portal do Nether! É, esse daqui não parece o Me Too Nether. Na verdade, parece. É o mesmo, o Pedra. Beleza. Não pode custar aqui das paredes de fogo. Ainda mais porque é um Nether, né? Tudo de fogo. Onde eu tô? Um buraco. Fiz de que eu tô no Minecraft. Perdi coraçãozinho. Ela tá me dando Minecraft coração. Porque se a gente ia cair de uma altura. Que isso? Oh, jogo. O jogo tá apressado. Poxa. Que isso? Vai pulando que vai mais devagar. Pronto. Agora a gente vai pular nas nuvens. Ó, só vou falar um negócio. As nuvens do Minecraft são quadradas. Bora. Que bora. Mori. Vou usar a tocha só pra usar aqui, ó. Pra ficar... Gente, olha o que aconteceu com o moço! Oi, moço. Tudo bem? É isso. O que que está acontecendo? Aê! O que é isso? Diamante! E bomba. Ah! O que é isso? Um zumbi! O que é isso? Gente! O que é isso? O Slender! Carre Acho que esse é o nome dele Que isso, o dragão Slender Pronto Muito obrigada, eu quero passar Quero ser parcureira É um trampolim Parece um bloco de slime Ah, olha Mais reloginho de bolo Ai Eu tenho que andar junto Com o bolo Eu não sabia disso Agora vai Agora Agora vai Agora vai Agora Agora vai Agora vai Agora Agora Que é isso Que que é isso Que que é isso Tem que escolher o lado certo Então primeiro é do meio Depois é esse Na verdade Não tenho certeza Não é esse Então agora é o outro Vou seguir essa moça Vai lá moça Depois é esse Nossa Nossa gente É moça Você está na minha casa Muito bom Olha os poderes dele Olha os poderes dele Pronto Pronto Que que é isso Ai 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 Pronto Que é isso Agora uma casinha Para eu relaxar Tem uma cama Por favor Ou tem um baú Para eu pegar um Uma armadura de diamante Ai Uou Falando em diamante Ai Onde eu estou Uou Pronto Que é isso Que é isso Que que é isso Agora é um furacão de lava Isso daqui eu nunca vi no Minecraft Ó Ó Ó Ó Vai arrastado na parede Pronto Ai Aê Uma casinha de esmeralda Uuuu Aqueles blocos do Nether Que que é isso Carro de lava Nossa Uuuu Cuidado que está na frente Que vai pegar fogo Uuuu Uuuu olá lá não pode ficar muito tempo parado naquela parte ok descobri ae espada de diamante eu quero eu quero que ae ai para onde eu vou estou perdida não sei se eu vou para trás não sei se eu vou para frente não sei se eu vou para o lado mas mas bora bora para onde é para ir tudo bom ai mais uma daquela fase de gelo socorro socorro eu estou pisando em cima dele eu nunca pisei em cima dele eu só morri por ele estou tão feliz olha tadinho dos bonecos dos 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 migulhinhos das vizinhos da vizinhos socorro tadinho dos migulhinhos da vizinhos tadinho dos bonequinhos da vizinhos o que é isso é um touro com uma roupa de diamante eu acho só acho é a minha opinião a árvores a natureza sempre estará presente ói o or Música de tristeza Tô triste Vamos lá, o que é isso? É carvão? É cogumelo? É bonequinho de bomba, acho que é Nunca vi esses bichinhos Mas parece que explode, sei lá Fui! Agora lava em cima de pedra Debaixo Debaixo da lava Aprenda a curta caminho Com a abelinha O que é isso? O portal de abrobrinha Sai da frente Sai da frente O que é isso? Uma caverna? Será que tem morcego aqui? O que é isso? O que é isso? Só dói Ele é muito rápido Sem desesperar Será que ele sobe? Acho que sim, né? Igual Tudo bem Tchau Cheguei! Cheguei! O que é isso? Minha casinha E então, Pops Essa é a minha espécie E tchau Beijo lá pra todos vocês E tchau E tchau E tchau E tchau